Oi, oi gente! Sejam bem-vindos de volta aqui ao canal. Hoje eu vou mostrar pra vocês uma coisa que eu acho que vocês vão amar, que é o planner que eu encomendei da Wish Planner. Eu vou mostrar ele em branco, tá? Assim como chegou. Eu não quero preencher ainda, porque eu quero mostrar pra vocês verem, né? Se vocês estão aí pensando em comprar um planner pra esse ano e tal. Ainda tá em tempo, então eu quero mostrar como ele vem e depois eu faço um outro vídeo, então, mostrando ele, como que eu preencho ele e tudo mais. Tem, inclusive, outros vídeos aqui sobre o planner da Wish que eu uso há anos já, pelo menos uns 4 anos aí. Eu adoro. Primeiro porque ele não é datado, então você pode começar e pode tirar férias, enfim, não vai interferir na sua organização e no seu planejamento. Então, por exemplo, eu vou começar a planejar praticamente o mês de março, né? Final de fevereiro. Então, eu posso ir até fevereiro do ano que vem, por exemplo. Então, eu não tenho essa obrigatoriedade de seguir uma data específica que já venha com ele. Eu escolhi essa capa aqui que eu amei, que é com um desenho do sol, né? E os raios, assim, nesses tons terrosos de laranja e amarelo, um amarelo meio neon, assim, meio limão até. Achei muito lindo. Dá pra ver? Achei a minha cara, na verdade. E ele tem, logo que você abre, vários adesivos, o que é uma novidade da Wish Planner, assim, esses adesivos coloridos. Então, vai ter adesivo de compra de carrinho, de música, o pinzinho pra você marcar alguma coisa importante, livre pra você destacar alguma leitura, o cafezinho, a luz pra criatividade. Tem também a tagzinha de cada mês pra você colocar aqui, tá vendo? Porque agora os planners da Wish também vêm com essa abazinha pra cada mês. Então, eu, por exemplo, eu vou começar em março. Então, o primeiro que eu vou colar aqui vai ser março, não vai ser janeiro. Então, eu achei isso ótimo, assim, super bem pensado. E aí, provavelmente, os últimos vão ser janeiro e fevereiro. E aí, temos algumas coisinhas aqui, reunião, viagem importante, tem as épocas do ano, né, as estações, primavera, verão, outono, inverno, gratidão, metas, viagens, filmes, séries, tudo isso. E aí, abrindo, a gente tem uma bolsinha aqui, daquelas pra você guardar alguma coisa importante, né, um papel importante. E aí, na página de dentro, vem, então, esse lugar pra preencher o seu nome, né, pertence a... E aí, eu sempre gosto de colocar também meu telefone, porque, assim, perder isso aqui, gente, é perder a vida, quase, né? Tipo, pelo menos o seu ano inteiro que tá planejado aqui. Eu colocaria também, sempre coloco o meu celular, o WhatsApp, enfim, pra quem achar, entrar em contato comigo, se for uma boa pessoa, me devolver esse planner, que, né, é super importante pro nosso ano. E aí, tem uma mensagem, então, de boas-vindas aqui dentro, sobre o novo ano, que é o ano de despertar, celebrar no ar dos dias. E aí, eles colocam assim, Então, meu ano tá começando aí em março, mais ou menos, porque eu tirei também um período fora, né, lá na minha casa de praia, agora eu tô de volta aqui em casa, então agora é a hora mesmo de começar a produzir muito, e ver os resultados, e traçar mesmo as metas pra cumprir até dezembro. Ah, uma outra coisa super legal é que eles têm esse método agora, ver se vocês conseguem ver. Eu vou explicar um pouquinho o que seria esse método, porque, é, pra você preencher as primeiras páginas, é interessante que você saiba do que se trata. Então, o método agora é nada menos que um processo que garante a autonomia na busca de um objetivo, alinhando quem você é, aquilo que deseja e o que pratica. Então, começa pelo autoconhecimento, né, que é o porquê, você esclarecerá o que é importante pra você e como está o equilíbrio das áreas da sua vida para dar sentido às decisões e mudanças. Depois vem o garimpo, que é o que é precioso pra você, o garimpo irá te ajudar a processar tudo o que você deseja, classificando e conduzindo a tomada mais eficaz. Depois vem a organização, que é organizar seus passos, transformar seus desejos mais importantes em planos de ação pra serem realizados um passo de cada vez. Depois vem a realização, que é manter a rotina fluida, com uma visão geral do que precisa ser feito no momento certo, alinhando a organização da rotina à realização dos objetivos, que é perfeito. E depois vem, então, o agradecimento, que é você fechar o ciclo se fortalecendo, celebrando os pontos fortes, oportunidades, conquistas e aprendizados pra manter a motivação e o foco, né, até pro próximo ano. Então, começando aqui, tem esse exercício de autoconhecimento, que você vai colocar o que você ama fazer, pessoas que te inspiram, quais suas qualidades e habilidades e seus três valores inegociáveis. Aí você já se conheceu um pouco mais descrevendo isso aí, você vai pro equilíbrio da sua vida, né, que tem todas as áreas da vida aqui, carreira, saúde, espiritual, hobbies, relacionamento, propósito, legado, intelectual, finanças, e você vai, então, traçar esse equilíbrio. Eles colocam pra fazer três avaliações, eles sugerem que você faça. Então, a primeira avaliação é no início do ano, você vai pegar uma canetinha de uma cor específica, tipo verde, sei lá, e aí você vai traçar, né, o gráfico aqui, como é a sua vida hoje em cada área. E aí, depois, sei lá, no meio do ano, você pega uma outra canetinha e refaz. Tipo assim, nossa, minhas finanças melhoraram muito. Então, aí você vai dar uma nota maior e aí vai expandir. E depois, no final do ano, você faz de novo. E aí você vê a sua evolução ao longo do ano. Eu acho muito legal. E aí, no final, ele pergunta, como você se sente ao olhar a sua teia da vida? Quais áreas precisam mais da sua atenção? Então, é super interessante fazer esse exercício e revisitar ele sempre, né, pra você estar sempre sabendo como que tá a sua vida e como que ela pode melhorar. Depois vem os desejos do ano, que aí tem nas áreas de saúde, espiritual, carreira, todas as mesmas áreas que estavam na teia da vida agora, pra você colocar os desejos pra cada uma. E aqui embaixo também você pode botar outros desejos. Depois vem garimpo e suas prioridades. O outro passo, né, que é o garimpo. Então, você vai distribuir os seus desejos que você anotou aqui nessa matriz aqui de baixo esforço e alto esforço, baixo impacto e alto impacto. Dos seus desejos, o que que tem alto esforço e alto impacto? O que que é baixo esforço, alto impacto, entendeu? Então, você vai marcando ali que fica mais fácil de você visualizar o que que é mais fácil de fazer, o que que é mais difícil. E aí você vai depois poder traçar o seu plano de ação mesmo, de acordo com cada análise de cada um desses desejos. E aí vem, então, o plano de ação. Tem oito caixas, digamos assim, pra você colocar. Então, pode ser, né, um desejo pra cada área da sua vida ou pode ser também dois desejos pro trabalho e carreira e, sei lá, você não colocar um objetivo, por exemplo, intelectual. Enfim, aí vai com você. Mas eu colocaria um de cada. Ele dá o espaço pra início e término. E você colocar, então, as ações que você precisa realizar pra você conseguir alcançar, né, cada um desses desejos. Depois vem o plano anual, que é básico, cada mês. E aí você vai anotando, então, desses espaços que você listou anteriormente. O que que você precisa colocar em prática cada mês desse ano. Tem o calendário de 2022, o calendário de 2023. Então, se seu planner passar pro ano que vem, não tem problema, que também tem o calendário aqui pra você visualizar, né, como vai ser o ano que vem também. Depois vem uma coisa nova, que eu não tinha visto no planner ainda, que é a rotina ideal. Então, você vai desenhar como você gostaria que seu dia fosse, o seu dia ideal, né. Tem uma torre que você pode dividir os blocos de acordo com as horas ativas do seu dia. Eu ainda não sei como que eu vou preencher essa parte. Então, fica ligado aí que no próximo vídeo que eu fizer mostrando sobre como eu preencho meu planner, eu vou mostrar pra vocês preenchendo junto como que eu resolvi fazer essa parte aqui. Mas achei interessante, achei legal. Depois vem o planner em si. Sempre na abertura de cada mês vai ter uma frase, uma expressão, alguma coisa assim pra te incentivar e te motivar. Atrás também vai vir um ciclo mensal, que é como se fosse um habit tracker, né, que você vai colocar oito possíveis... Não sei se vocês estão conseguindo ver. Oito coisas que você quer fazer sempre, durante o seu mês. E aí aqui você vai preenchendo, então, nessa roda, com o que você fez a cada dia. É só você ir marcando mesmo como que tá o segmento das suas tarefas importantes, digamos assim. E aí tem também uma página em branco, quadriculadinha pra você... Eu sempre gosto de colocar aqui as metas do mês, sabe, inteira, assim, como se fosse uma to-do list pro mês. E aí depois vem essa visão mensal, que aí você pode colocar, né, cada dia. Não é escrito os dias, você mesmo que coloca, tipo, dia 12, 13 e tal. Aqui do lado também tem um espacinho. Normalmente eu gosto de colocar as tarefas importantes, tipo, um médico que eu tenha marcado ou algo do tipo, pra não esquecer. E aí, então, começa a visualização semanal do seu planner. Aí vai ter segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. E domingo. Sábado e domingo vem na mesma linha, porque, na verdade, são dias que a gente usa menos o planner, né, então acho super justo. E aqui embaixo também tem um trackerzinho da semana. Então você pode preencher o seu tracker do mês olhando aqui pro tracker da semana. Só que aqui só tem quatro linhas. Então você vem escolher as quatro tarefas mais importantes, meditação, exercício físico, e vai marcar os dias da semana que você realizou. E no final tem um gratidão que eu achei super legal, que você pode preencher no final da semana com o que você é grato. E assim segue todos os meses, né, cada mês com uma abertura diferente. é que fala, tire da cabeça, anote no papel, descubra a felicidade exatamente onde você está, que é uma frase super importante. E uma coisa que eu não mostrei também foi que no final de cada mês tem o balanço das finanças. Então tá escrito minhas finanças, ganhos, gastos fixos, gastos variáveis, total de ganhos, total de gastos e saldo do mês. Então é ótimo pra quem, como eu, é muito perdida com essa parte de finanças. Eu preciso voltar a preencher isso aqui urgentemente, até porque agora, morando sozinha, eu tenho mais gastos. Moradia, água, luz, tudo isso que eu não tinha antes, quando morava nos meus pais. Então vai ser ótimo preencher esse planner e ficar com tudo em dia. Eu amo a Wish Planner, de verdade. Eles ajudam muito a minha vida a acontecer. Então aqui no final, só pra gente fechar, tem também o Meu Ano em Livros, que eu achei demais, porque eu leio muito. Inclusive, tem o Clube do Livro também. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo sobre o Clube do Livro, que vocês podem participar comigo. O tema desse ano é a introdução à espiritualidade. Então a gente tá lendo vários livros, né? Mais precisamente, 12 livros sobre espiritualidade ao longo desse ano. Então vai ser ótimo colocar aqui. Até pra quem tá participando do clube também, olha que legal ter esse planner, né? Pra você se organizar e depois você pode colocar a nota que você deu pra cada um dos livros. tem bastante espaço. Pode fazer dois clubes aqui. E depois tem a retrospectiva, que você vai criar a linha do tempo com os fatos e conquistas mais marcantes do seu ciclo, né? Do seu ano. Esse daqui eu já preenchi no outro ano. Ficou super legal, tipo, rever, sabe? Relembrar tudo o que aconteceu. E depois, qual o aspecto mais importante que ocorreu nesse ciclo em cada área da sua vida? Então aquelas mesmas oito áreas você vai preencher aqui agora quais foram os marcos em cada área durante o seu ano. E depois, fechando o ciclo, você vai ver aqui que tem três palavras que melhor representam esse ciclo, três realizações, o que ajudou, quem ajudou, maior lição aprendida, top filmes, top livros, música, lugar, série. Se esse ciclo virasse livro, qual seria o título? Muito criativo, né? Tem que ter criatividade pra preencher essa parte. Mas eu acho super legal você tirar, assim, uma hora no final do seu ano, no final do seu ciclo, só pra ficar pensando nessas coisas. E aí você consegue refletir bem sobre como foi esse período e como você cresceu, né? Porque todo ano a gente cresce, não tem jeito. A gente tende mesmo a progredir e evoluir. E aí, para o próximo ciclo, então, escolha uma palavra pra simbolizar o ciclo seguinte, é algo que você queira, deseja, põe em tensão. Três coisas pra alcançar, dizer não a essas três coisas também é super legal. Cinco pessoas para manter mais contato, mudar, manter. E depois vem umas páginas em branco, quadriculadas, pontilhadas. E o mais legal, que eu achei, que é uma página só pra teste de canetas. Ah, gente, quem gosta de canetinha colorida como eu, vai amar preencher com esses testes de canetas aqui. Então, eu espero que vocês tenham gostado do Planner de 2022. Olha, ele tem escrito aqui na contracapa 2022. Mas, assim, como eu falei, não é datado, então não necessariamente você precisa usar esse ano inteiro. Você pode pegar uma parte desse ano, ano que vem. Então, garante o seu lá. Eu vou deixar aqui na descrição o link pra você comprar. Um código de desconto, se ainda estiver ativo, eu vou colocar até quando vale. Tem também, né, esse marcador aqui, que eu achei legal. Enfim, tá muito lindo esse Planner desse ano. Eu vou usar muito, tô muito feliz. Então, obrigada, meus Planner, por estar fazendo aí. Sempre Planners tão lindos. E, gente, eu mostrei pra vocês no início, mas não falei, né? O Planner vem nesse saquinho aqui. Tipo uma eco-bagzinha, né, que você pode levar ele dentro da sua bolsa pra todos os lugares, sem machucar, né, sem riscar, sem ficar com aquela marca de chave. Eu acho que é super interessante você colocar ele aqui dentro e fecha o saquinho. E daí você pode levar pra onde você quiser. Inclusive, você pode botar aqui dentro também algumas canetinhas, alguma coisa assim. E aí, você leva dentro da bolsa. Comentem aqui o que vocês acharam, se vocês já usam alguns Planner, se vocês vão comprar ainda também pra organizar a vida de vocês. Eu quero saber aí se vocês gostaram desse vídeo. E aproveita e se inscreve aqui no canal pra você ver os próximos vídeos que eu vou fazer sobre livro, sobre o próprio Planner, sobre alimentação, sobre exercícios, enfim. Sobre toda essa parte de vida saudável que eu tô super nesse universo agora. E eu quero muito compartilhar aqui com vocês cada passo. Beijocas e até o próximo. Tchau. 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 Tchau.